No Tag de Volta, hein rapaziada? Vamos pra mais um vídeo falando agora sobre duas grandes informações do Dia do Imortal. Primeiro, a volta pra arena. Já tem data e com alguns requisitos, tá? Não vai ser tão normal assim. E também sobre Gustavo Nunes, proposta e está na mesa do Grêmio. E rapaziada, antes de mais nada, antes que eu me esqueça, vai lá, ó. Você na Sportbet, te cadastra na Sena, que é a nossa parceira aqui no canal. Lembrando que vai ter um sorteio aí da camisa do Grêmio essa semana ainda, pra quem estiver se cadastrando. E se tu for fazer um depósito, tu vai dobrar o seu valor, exatamente. Tu vai colocar um valor e ele vai virar o dobro no primeiro depósito que tu for fazer. Então, vai lá, porque aceita PIX, é muito fácil, tanto pra te depositar, como pra te sacar saques ilimitados a qualquer dia, a qualquer horário. Vai lá e fatura bastante na Sena Sportbet. Rapaziada, vamos lá, sem mais delongas, beleza? Primeiro, sobre Gustavo Nunes. O Al-Qua-diciá, da Arábia Saudita. Al-Qua-diciá. Não sei se pronunciei certo, mas essa aí é escrita. Al-Qua-diciá, da Arábia Saudita, oficializou uma proposta nos últimos dias aí, para contratar Gustavo Nunes. E agora, os detalhes aí, trazidos pelo Galiel Dornelis, jornalista da Bandeirantes. Entre valor fixo e variável, a oferta foi de 14 milhões de dólares. Exatamente, 14 milhões de dólares por 70% dos direitos. Tá, mas como vai funcionar isso? Seria da seguinte forma. O time compra 70% do passe do jogador. O Grêmio ainda tem a opção de comprar mais 10% dos direitos econômicos do atacante, de apenas 18 anos de idade, por 800 mil dólares. Algo que deve acontecer em breve, tá? Com valor então tão expressivo, o Grêmio analisou a oferta vinda do mercado árabe, mas optou aí por recusar os valores, porque pretende aí receber apenas cerca de 20 milhões de euros pelo jogador. Exatamente isso. O Grêmio quer 20 milhões de euros. Lembrando que a proposta anterior tinha sido do Brentford, da Inglaterra, que ofereceu míseros 10 milhões de euros por 70% dos direitos do jogador. Lembrando que o Grêmio tende a comprar mais 10% desses direitos de Gustavo Nunes. Beleza, rapaziada? Então essa é a informação. É a informação. Gustavo Nunes, vocês acham que o Grêmio deveria vender ou não? É um grande erro perder o jogador que hoje é o reserva imediata ali do Soteudo. Será que seria bom? Não sei. Digam vocês. Eu, na verdade, eu acho que para nós, Grêmio, isso seria péssimo, né? Porque é um grande jogador e pode nos trazer muitas alegrias, mas para o Grêmio, na questão financeira, iria ajudar muito. A gente sabe disso, com certeza. Mas, enfim, fica agora aí a gente aguardando o que vai acontecer no decorrer dos próximos dias, nas próximas semanas. Beleza? E lembrando também, rapaziada, que a Arena está voltando. A Arena está voltando. Exatamente isso foi confirmado. O jogo contra o Bahia pelo Brasileirão será na Arena. Pode ter um público de até 5 mil torcedores apenas. Porém, até novembro o Grêmio pode ter uma capacidade restrita ainda, só que apenas 12 mil torcedores. Pelo menos aumenta um pouquinho, mas é de apenas 12 mil torcedores. 12 mil torcedores por jogo na Arena. A iluminação da Arena funciona apenas por geradores, tá? Então, é um negócio complicado por lá. Mas, pelo menos, vai estar voltando, né? Aos pouquinhos. Agora, esse jogo, outro Bahia, tem uma possibilidade de que aumente ainda um pouco esse número, essa limitação. Não fique apenas nos 5 mil. De repente, nesse primeiro jogo, já consigam aumentar um pouco. Tem ainda uma semana, umas duas semanas, mais ou menos, ainda para o jogo. Então, pode ser que eles consigam fazer essa alteração, esse aumento do limite. Fechou, rapaziada? Deixa o teu likezão, te inscreve no canal. Tamo junto. E eu quero ver teu comentário sobre essas informações e quem é que vai estar na Arena. Comenta. Tamo junto. Um abraço. Fui.